Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje estamos começando mais um vídeo Tá eu e o Italac aqui, beleza? A gente veio aqui rapidinho, só tá nós dois de novo Eu tô com a minha namorada ali no fundo, uma lara ali na cabana Cadê o Ítalo? Vamos ver... Ô Ítalo! De novo ali? Só tá eu e o Mano, é sempre aqui, velho Passou alguma coisa? Você viu o quê? Tem só barulho Mano, será que é a menina? Tá vendo lá de baixo Mano, enfim galera Como eu falei, eu tô aqui em casa com a galeria toda aqui Bom galera, é isso Eu vou colocar na câmera da frente pra vocês Pra vocês conseguirem ver com mais qualidade Já volto Galera, eu voltei aqui A gente vai abrir o diário No salão ali Vamos lá Quer que eu levei? Vamos Vamos, vamos, ok? Vem que eu levei o bolo Oi É verdade O Dunga ainda tá lá no corredor, galera Eita Deus Minha mãe, minha mãe Minha mãe Nossa, eu pisando um negócio aqui Olha, no meio do vídeo não dá pra ver nada Pô, Léo, 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 Léo Tá muito escuro Aí Beleza Nossa, mano Nossa, que bagulho branco ali me assustou Você é louco, é a cadeira, velho Puta, susto Ó, eu não acho uma boa a gente ler esse bagulho aí não, hein? Ah, mano, já tá aqui Vamos ler, velho Galera, tá muito escuro aqui Não dá pra ver quase nada Só essa pessoa branca aqui Eita, essa aqui é diferente Essa é diferente A amiga é da outra A amiga é Deve ser mãe Isso, filha da mamãe Gosp, ela é pro lado Retardada O que? O livro? Segura aqui, rapaz, rapidinho Galera O livro continua aqui Mano, esse livro é bizarro Olha isso, galera Olha as coisas que tem aqui Deixa eu mostrar aqui Olha isso E a menina tava lendo sobre demônios, né? Que a gente abriu Olha, tem uma casa aqui Engraçado, né? Ainda tem umas florestas No fundo, uns matos Bizarro esse livro, galera Tem uns bichos mortos também, ó O Taca Pedras Perto do filme É o primeiro, hein? Ah, não importa Olha o poço Nossa Verdade, mano Abra a cova Abra a cova Que tem que ter no mínimo 1,80m de comprimento E o mesmo de profundidade O lugar ideal Seria o mais perto possível Da saída de uma árvore madura A cova deve ficar Posicionada debaixo Daí tem a foto De um galha Cora Creve Tá mostrando aqui O tutorial de achar bestas Você é louco, mano Eu tenho parça Fica tremendo? Fica tremendo Não, tem um parça Olha isso, mano Puta bode Eita Nossa, mano Essa ideia é do mal, hein? Enfim, galera Eu vou deixar aqui Porque a Lara que vai ler O diário Né? Pega aí Caraca, mano Eu quero mostrar No começo pra galera Que muita, muita gente A gente não viu O que tinha no começo Né? Então eu quero mostrar pra galera O começo do diário Deixa eu pegar aqui Amanda Mano Amanda, né? Olha isso, galera Amor Lê aí Desde o começo Pra gente De novo Lê pra galera Que não entendeu Entender agora Galera Prestem atenção na história Querido diário Queria saber Por que sou tão sozinha Mesmo tendo um irmão Eu escrito aqui Escrito Aqui Porque não tenho Com quem falar Ele sempre briga comigo E tira tudo de mim Eu só tenho um amigo Que ele trouxe pra mim Mas ele não fala Mas acho que ele sabe andar Daí, galera Aqui tem um duende, mano Olha isso É o Dunga É o Dunga, né? Que fica do lado dela sempre, mano Tava aqui aquele dia do lado Nossa, tem esse mal de chocalha Nem chacoalha Nem chacoalha Você sabe o que que acontece Enfim, galera Daí tem o Dunga O Dunga é aquele duende, né? Que no começo se metia lá e tal Bem, ele tava Naquele dia Ela tava chorando aqui Exatamente aqui E ele tava do lado dela Tava do lado dela E tava sem a cabeça ainda, né? Sem a cabeça E ele apareceu dentro de casa Com a cabeça Sim, cabeça Não, não balança não Pelo amor de Deus Na moral Enfim, galera Então aqui tem o Dunga Que é o duende Todo mundo conhece o duende E ele continua quebrado, né? Poxa, porque eu vi um barulho Muito alto aqui Então a gente já tá preparado pra torrer Mas enfim Basicamente aqui é o Dunga Nossa, olha quanta parte Tem isso aqui, né? Imagina quanta história tem Enfim, vai lá amor Continua Todo lugar que vou Levo ele comigo Abaixa Tenho saudade da vovó Ela também gostava dele Depois da briga Ela sumiu Ele falou Que ela foi embora Tinha uma foto Mas Ele não viu Uma leita É, ela sempre No meio Essa pessoa Como ele Mas enfim Continua Aqui é outro dia parece Ela hoje Oi, Diário Tenho saudade Da vovó De quando ela levava Eu pra molhar As plantas Só que Ele não gostava Tinha muito medo De ele saber Que tirava foto Do jardim da vovó Mas hoje Ele viu E me entrancou No quarto Sem meu amigo Que era minha vovó Mano Esse Esse ele aqui Deu pra ver Que é uma pessoa Que judiava Na minha Sim Que ela não cita E parece Do jeito que ela escreve Também Às vezes Muito estranho Credo mano Que merda é essa Galera A gente não Viu nada ainda A gente tá vendo Uma página Junto com vocês Lê aí Querido Diário Fui Escondida dele Ver se achava A vovó Lá no jardim Mas ele me viu E correu Atrás de mim Aí eu caí Ele tentou me machucar Com uma corda Mas consegui correr Caramba Ela não falou Então realmente ele fazia Alguma coisa de mal E ela fez um desenho Que merda é Isso é uma cobra Ah não Aqui parece que É o pescoço É a corda Não Ela falou da corda Caraca Não é aquela corda Que vocês encontraram Será que não tem a ver Não sei mano A gente já achou Na mata Deixa eu ver Vê se achava A vovó Lá no jardim Mas não era No jardim Isso aqui Atrás de mim Eu caí Ele tentou me machucar Com uma corda Mas eu consegui correr Ela não falou Galera Bizarro E esse desenho aqui Parece Ela tentou fazer A corda No pescoço dela Tem umas árvores Aqui Sei lá Se é árvore Nuvem Sei lá E tem a lágrima Aqui Ah então Mano Que bizarro Galera A gente vai Parar de ler Esse livro aí Agora né Caderno Mano Isso daqui Não vai dar esse bota Enfim Mano Fica o carro Cadê aquela corda Onde o Gabriel guardou Na corda agora Eu não sei Galera A corda Está guardada Com o Gabriel Ele guardou Dentro da casa A gente tem que achar ela Mas enfim Eu vou também Especial por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostaram Like favorito Lembrando que eu já não sei mais três exames Então fiquem ligados aí no canal Todos os dias Dez horas da manhã Galera então é isso A gente acabou de ler o Não Só vai vir pra cá Calma Relaxa Eu vou Finalizar o vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Deixa like Comentário Compartilha pra geral Se você for novo no canal Não esquece de se inscrever também Que isso ajuda bastante Beleza Até o próximo vídeo E valeu Tchau